De vendas ao longo desses 10 dias, mais uma contrapartida social do governo do estado e da prefeitura de Teresina com um cheque livro que fomenta aí um milhão e meio durante 10 dias que circulam no mercado livreiro. Pra gente encerrar então, o senhor já falou que vai ter música, né? Quais são as atrações ou qual a atração especial desse ano pro Salip? Olha, como é um ano em que celebramos a mulher, estamos celebrando Esperança Garcia, ícone da liberdade, nós convidamos a Vanessa da Mata, que aceitou esse convite pra fazer o show de encerramento do Salip. Mas durante 10 dias, bandas piauiense se apresentarão no palco Marcos Peixoto. Então você pode ir lá pra Praça de Alimentação, levar seu filho, curtir as bandas locais, palestras, shows, enfim. E vamos encerrar com Vanessa da Mata no dia 20 de agosto, marcando esse momento importante da história do Piauí. É isso, Salip 2023, de 11 a 20 de agosto. Conversamos aqui no estúdio com o Cássio Gomes, presidente da Fundação Quixote, realizadora do Salip. Boa noite pro senhor, muito obrigada. Senhor, que agradeço, nos encontramos lá. A seguir, aniversário de Teresina, Gincana vai beneficiar entidades com prêmio de até 20 mil reais. E ainda hoje, procissão das sanfonas, celebra 15 anos e traz à memória o rei e a rainha do Baião. Em instantes, no Jornal Cidade Verde. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico. Fone 32227420. O Fetop em todo o setor de ferramentas elétricas Bosch na Ingecop. Furadeiras Bosch a partir de 12 de R$ 19,90. Serra Mármory Bosch, 12 de R$ 35,80. Mais força e agilidade nos trabalhos com melhor preço. E mais, tudo em 12 vezes sem juros. Esmerilhadeira Bosch, 12 de R$ 29,90. Martelete Bosch, 12 de R$ 65,80. O Fercop de ferramentas elétricas só podia ser na Ingecop. Seu revendedor Bosch em Teresina. Chegou o Opa! E com ele, você decide as propostas que serão realizadas pelo Estado para o seu bairro em 2024. De 1º a 18 de Agosto, faça a sua parte e ajude a melhorar nossa cidade. Já voltou, Dona Maria? Opa! Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e vote agora mesmo pelo Collab, pelo site ou pelo WhatsApp. Contamos com você! Opa! O povo no orçamento. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Opa! Na semana do aniversário de Teresina, o Jornal do Piauí vai exibir uma série de reportagens especiais. Apresentando a história do centro, os desafios e as soluções para o futuro. A partir do dia 14, o centro vai pulsar na sua casa. 171 anos da nossa cidade verde. Teresina, no centro das atenções. Oferecimento Armazém Paraíba. Hospital São Marcos. Teresina Shopping. Concessionária Fiat. Voltamos com o Jornal Cidade Verde. Agora são 7 horas 40 minutos. Agora, direto do portal cidadeverde.com, o repórter Nathanael Souza traz os destaques desta quarta-feira. Oi, Nájula Fernandes. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. O cidadeverde.com destaca que o médico ortopedista Albert Basile Medeiros, preso nesta quarta-feira, suspeito de matar um morador de rua no centro de Teresina, foi solto após decisão judicial. O mandado de prisão temporária, que foi cumprido pela manhã na clínica onde o profissional trabalha, foi revogado na tarde de hoje e o alvará de soltura expedido. O médico, no entanto, deverá permanecer na comarca de Teresina, não pode se ausentar e também vai cumprir algumas medidas cautelares. De acordo com a polícia, Albert Medeiros é suspeito de assassinar um morador de rua em abril do ano passado, na Praça João Luiz Ferreira, no centro da capital. No cidadeverde.com você também confere que um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mãe incentivando uma criança a praticar maus-tratos contra um cachorro. O vídeo foi publicado nas redes sociais da mãe e apagado ainda hoje devido à repercussão negativa do caso. Essa história lamentável, esse vídeo lamentável, é investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O cidadeverde.com, inclusive, conversou com o delegado William Moraes, responsável pelas investigações, que fez um alerta e ressaltou que o crime de maus-tratos contra animais pode levar à pena de prisão de 2 a 5 anos. A informação completa você acompanha no cidadeverde.com. Uma gincana com provas criativas vai beneficiar entidades que terão a chance de levar um prêmio de até 20 mil reais. Saiba como tudo vai acontecer na reportagem de Débora Radassi. A concentração chama a atenção para o olhar atento dos estudantes do Colégio ProCampus, que a partir de agora se comprometem a realizar uma missão possível em homenagem ao centro da capital. Uma gincana que promete levar conhecimento valorizando a história e a cultura. A equipe de produção e de projetos especiais da TV Cidade Verde entregou o regulamento das provas e toda a dinâmica da competição. Mas antes, realizei um sorteio que definiu as cores de cada equipe e suas respectivas instituições. São três. Casa de Isabelê, Fazenda da Paz e Lar de Maria. Quatro alunos representam cada uma. A equipe da Casa de Isabelê fala da importância do tema escolhido para o jogo de perguntas e respostas. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conhecer mais, tanto por causa da nossa pouca idade, a gente... é difícil ter esse contato maior com o centro, né? A entidade Fazenda da Paz será representada por alunos do nono e primeiro ano. É bom conhecer mais sobre a história de Teresina, sobre como tudo começou. A experiência com o Gincana faz da equipe do Lar de Maria se sentir confiante. Eu não conheço bastante das coisas mais antigas aqui da cidade e eu pensei que seria uma ótima oportunidade para desbravar novos conteúdos para mim. Além de se debruçarem na história do centro da capital, eles irão mergulhar no livro que conta toda a história do Armazém Paraíba. A gente sempre tem aquela relação de ir com o pai, a mãe, às vezes comprar uma cama ou qualquer coisa que seja, a gente vai lá. A gente, às vezes, por exemplo, a gente teve mais recentemente o Piau e Pop, a gente viu a participação do Paraíba, eu estive lá e eu vi. Então, sempre a gente tem aquela relação de a gente encontrar a marca. As provas serão objetivas, práticas, tecnológicas, que serão realizadas em dois momentos. Antes do dia 16 de agosto e no dia do aniversário da cidade. E esse ano a gente escolheu o tema do centro de Teresina, que é um espaço, que é exemplo de outras cidades do mundo inteiro. Vem sendo abandonado, vem sendo degradado e a gente volta as atenções para colocar o centro de Teresina novamente no centro das atenções. Agora, com tudo em mãos e de posse das informações esclarecidas, o tempo passa a valer para que as três equipes deem o melhor e levem a premiação de até 20 mil reais para a instituição vencedora. Nessa competição, com certeza, os alunos poderão até aumentar o leque que é oferecido pela Cidade Verde, né? Foram quatro instituições onde a gente fica muito satisfeito em poder contribuir de alguma forma. E não só contribuir, fazer com que a sociedade conheça o trabalho realizado por elas para uma determinada parcela da comunidade, né? A Gincana Teresina, no centro das atenções, vai acontecer dia 16 de agosto, às 10 horas da manhã, na TV Cidade Verde. A seguir, Procissão das Sanfonas celebra os 34 anos da morte de Luiz Gonzaga e o centenário de Carmélia Alves e reúne samponeiros de diferentes gerações. Jornal Cidade Verde, retorna em instantes. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico. Fone 32227420. Corra pra aproveitar os preços mais baixos da história! Começou o aniversário do Grupo Matheus! Faz barulho aí! Aniversário do Grupo Matheus! Ofertas pra fazer barulho! O mês inteiro de agosto com preços incríveis em todas as lojas do grupo! São milhares de produtos te esperando com preços! Ah, arrasadores! Aniversário do Grupo Matheus! Ofertas pra fazer barulho! Todo mundo pediu e o Paraíba atendeu! A Super Semana está de volta com preços ainda mais baixos! Lavadora 20 quilos até 10,74 e 90 sem juros! Fogão 6 bocas até 10,90 reais e 90 centavos sem juros! Refrigerador duas portas em até 10 e 259,90 sem juros! 10 vezes sem juros! Essas e muitas outras ofertas na loja, no site e no aplicativo! Mais de 700 mil vidas nasceram na maternidade Dona Evangelina Rosa Que agora abre suas novas portas como a maior maternidade pública do Brasil Para continuar um legado construído com muita dedicação E para sinalizar que aqui o futuro nasce toda vez que um novo piauiense vem ao mundo Nova maternidade Dona Evangelina Rosa Governo do Piauí Aqui tem trabalho, aqui tem futuro Voltamos com o Jornal Cidade Verde Agora são 7 horas 47 minutos A polícia civil prendeu agora há pouco uma mulher Acusada de aplicar golpes em parceria com o próprio companheiro O fisioterapeuta William Peterson Miranda Que já tinha sido preso ontem Segundo a polícia, o fisioterapeuta se passava por políticos E prometia contratos com o governo Quem detalha é o diretor de operações de trânsito da Polícia Civil do Piauí Fernando Aragão A prisão aconteceu na casa de sua mãe Ela sabia dos mandatos de prisão que tinha o seu marido Ela sabia que corria esse inquérito no nome dela Nós entramos em contato com a mesma e ela se apresentou para a gente lá na casa da sua mãe Ela se associava com o seu companheiro para aplicar golpes Entre eles ela fazia com que essas vítimas vendessem os seus veículos Informando que eles tinham um contrato com o Estado E que ele teria que vender esse veículo para comprar um veículo mais novo Para colocar dentro desse contrato Era uma forma que eles tinham de oferecer uma espécie de trabalho, de emprego Com contratos com o Estado Sendo que na verdade a vítima se desfazia do seu bem Pegava esse dinheiro, passava para eles e ele sumiu com esse valor Mudando de assunto, na tarde desta quarta-feira A procissão das sanfonas reuniu músicos e admiradores do instrumento No centro de Teresina para celebrar os 34 anos da morte de Luiz Gonzaga O encontro de gerações, diamantes da cultura nordestina Mais uma vez, a procissão das sanfonas reuniu artistas inspirados na obra de Luiz Gonzaga E outras referências da região nordeste Em 2023, o evento completou 15 anos E mostra que está mais vivo do que nunca no coração dos terezinenses Muito bom mesmo, é a melhor coisa que já inventaram E ela está com 10 anos que eu participo dela, viu? E é bom, tem que permanecer assim mesmo Amo, eu gosto, todos eu acompanho É bom demais Após a bênção na catedral, os sanfoneiros saíram pelas ruas da cidade Deixando um pouco mais de alegria em cada canto do centro de Teresina E com aquela energia que só o forró é capaz de proporcionar Além dos admiradores, músicos consagrados no cenário local Fizeram questão de participar do evento Evidencia Luiz Gonzaga que é esse ícone, esse expoente da cultura nordestina Que é referência no mundo inteiro Através da sanfona Que é esse símbolo que traz para todos nós a alegria A gente fica muito feliz Mantendo a nossa cultura nordestina Cultura nordestina O nosso forró de raiz Em homenagem a Luiz Gonzaga O prefeito de Teresina, doutor Pessoa Participou da procissão e destacou a importância da manifestação cultural Para a capital biauiense Ele está sendo representado aqui hoje, nessa tarde A sua história, a sua imagem Como nordestino e como um dos maiores sanfoneiros do mundo Neste ano o evento também homenageou o centenário de Carmélia Alves A rainha do baião E recorda os 34 anos de saudade de Luiz Gonzaga As pessoas começaram a conhecer a obra de Luiz Gonzaga E começaram a conhecer a sanfona Então a profissão da sanfona veio E que venham mais 15 anos Por hoje é só Uma ótima noite Até amanhã